Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui na conferência de abertura do nono seminário interno do PPGHS da FFP, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e temos a delícia de aproveitar a pesquisa e o trabalho da nossa colega Amanda Danelli, do programa Irmão da UERJ, do PPGH da UERJ. Eu queria fazer uma apresentação rápida, Amanda, embora você não precise disso, mas antes de você ter a palavra, tá bom? Então, nós vamos ter o nosso. Congelou? Estão me ouvindo? Ou congelou? Voltou agora, Sônia. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Antes que fuja de novo a internet, deixa eu fazer a apresentação da Amanda, ela vai falar depois uma hora, até uma hora, né, Amanda? E a gente depois vai para as perguntas que estiverem no YouTube ou no Facebook do programa, certo? Bom, então vamos lá. Amanda Danelli da Costa é professora adjunta do Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em História pela Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ, mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro. Realiza pesquisas sobre História do Rio de Janeiro, História Intelectual e História do Turismo. É membro do Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Bela Epoca, Labelle e da UERJ, e da Comunidade de Estudos de Teoria da História, comum UERJ. Também, a outra faceta importante, não é, Amanda? É mãe de uma menina, de uma filha, e, portanto, ela esteve de licença de maternidade de outubro de 2015 até outubro de 2016, e isso é muito importante que seja referenciado, não é isso? Amanda, só nós temos certeza disso. Amanda, muito obrigado por estar aqui, e muito obrigado por participar conosco. Tenho certeza de que vamos, só o programa só vai se beneficiar da sua pesquisa e da sua palestra. Esteja à vontade. Obrigada, Sônia. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite que me chegou pelo professor Rui Aniceto, que é um querido amigo. Além de me fazer o convite, o Rui, em 2019 ainda, antes da pandemia, me cedeu uma série de guias que ele tem no seu acervo, e que foram fundamentais para a realização das pesquisas que eu faço, né? Além disso, o Rui, ele sempre teve, enfim, foi uma pessoa com quem eu consegui trocar bastante, assim, no sentido de me orientar, inclusive, na produção do projeto de pesquisa mais recente que eu tenho, e que eu submeti ao Programa de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional. Boa parte desse projeto vai ser explorado aqui na minha fala hoje. Eu queria agradecer ainda às professoras que compõem a coordenação do Programa de Pós-Graduação História Social, da UERJ, a professora Maria Aparecida, que não está aqui nesse momento, e a professora Sônia Wanderlei, com quem eu tive o prazer de compartilhar uma série de momentos nessa trajetória profissional. Bom, a conferência de hoje é intitulada A Imagem Turística do Rio de Janeiro, Análise de Guias de Viagem entre 1904 e 1922. Eu dividi essa fala em quatro momentos. O primeiro e o último vão ser bastante mais breves, e o segundo e o terceiro são o miolo dessa fala, são aqueles onde a gente já vê resultados de pesquisa propriamente dito. Esse primeiro momento da minha fala, eu estou chamando de percurso de pesquisa, primeiros passos. Desde 2013, perguntamos-nos sobre como a atual imagem turística da cidade do Rio de Janeiro, vinculado especialmente às paisagens monumentais e à beleza natural, teria se construído, e ainda, se essa imagem teria concorrido com outras imagens turísticas da cidade. Passamos então ao acervo da Biblioteca Nacional, em busca de fontes que pudessem evocar as antigas representações associadas à cidade, encontrando nos guias e mapas de viagem tal característica documental. Eu acrescentaria aqui os cartões postais, aos quais, infelizmente, eu não consegui me debruçar ainda. Mas não apenas, né? As crônicas e as notícias dos periódicos também nos ofereciam uma polifonia de interpretações sobre como a cidade era observada, experimentada e usufruída. Pouco a pouco, compreendemos que a cidade, além de tema de interesse dos literatos das primeiras décadas do XX, era para eles o locus privilegiado para viver a experiência da modernidade, de modo que era a partir dessa dupla referência, cidade e modernidade, que eles se constituíam subjetivamente e refletiam sobre a modernidade na cidade. Assim, verificamos que, embora o guia operasse como um manual sem necessariamente fazer daquele suporte literário o lugar da produção de uma reflexão autêntica sobre a cidade, era no guia em que se reproduziam as representações sobre a cidade que os cronistas elaboravam, aí sim, nos jornais, revistas e conferências. O uso do guia como fonte para a produção de uma história cultural do turismo ou ainda uma história intelectual das representações sobre a cidade capital estava relacionada ao interesse de contribuir para uma aproximação entre as investigações nos campos da história e do turismo em recente expansão, aprofundando as interlocuções com as questões levantadas pela história intelectual na América do Sul, em especial no que se refere às representações urbanas e às conexões entre cultura, cidades e literatos. Com isso, nossos esforços se inserem entre as investigações que vêm contribuindo para que as imagens turísticas de cidades brasileiras sejam postas em perspectiva histórica, observando-se a atuação dos mais distintos agentes para a formação, transformação e fixação dessas imagens. Nessa trajetória, ainda em 2013, travamos contato com o livro A Invenção de Copacabana, de Júlio O'Donnell, no qual verificamos a exposição de evidências de que a invenção do bairro de Copacabana como um balneário estaria atrelada, entre outras coisas, à figura de Teofilho e de suas crônicas, que ensinava aos moradores dos bairros atlânticos sobre os novos usos, hábitos, moda relacionados à praia como um ambiente burguês de lazer e vida saudável. Dois anos depois, conhecemos o livro Promenades do Rio, de Isabela Perrota, que fez um amplo levantamento dos guias de viagem sobre o rio publicados entre 1873 e 1939. Vale saber que alguns dos guias que compõem o acervo da Biblioteca Nacional, sobre o qual, agora, eu me debruço, não foram elencados como objeto de investigação desse livro, Promenades do Rio. Através da extensa lista de guias apresentadas nesse livro, tomamos conhecimento sobre o Guide des Etats Unis de Brésil, de autoria de Olavo Bilac, Guimarães Passos e Bandeira Júnior. Esses dois achados, a presença de Teofilho e de Olavo Bilac, na produção textual vinculada à produção da imagem turística do Rio, nos ajudaram a perceber que estávamos perseguindo uma importante pista na análise dos guias, associando-a à circulação dos intelectuais nas diversas redes de sociabilidade, salões, livrarias, editoras, periódicos, e a simultânea experiência da produção sobre a moderna cultura urbana carioca. Depois dessa breve introdução, eu passo a esse segundo momento da nossa conversa, em que eu vou falar sobre as minhas reflexões sobre a literatura de viagem, propondo aqui um panorama analítico para tomarmos os guias de viagem como fonte de pesquisa. É relativamente frequente que os pesquisadores dedicados a estudar os guias de viagem, ao estudarem a história desse gênero literário, acabem travando contato com uma série de relatos de viagem ou crônicas de viagem muito comuns em toda a modernidade. Em geral, essas narrativas se pretendiam não ficcionais, muito embora isso não se verifique todo o tempo, haja visto a presença de monstros marítimos, uma série de seres fantásticos em vários desses textos. E eram escritas ainda em primeira pessoa em um tom marcadamente descritivo. Não apenas o que se vira descrito, mas também o que se experimentava ao longo da viagem, como sensações e impressões. Havia naquelas crônicas o importante compromisso de familiarizar os possíveis leitores com o novo mundo. Muitos cronistas de diferentes origens e com os mais variados interesses passaram pelo Brasil depois do escrivão pelo Vaz Caminho. Franz Staden, André TV, Jean de Lerry, Antônio, entre outros. Os relatos foram a porta de entrada para um universo que, para a maioria de seus leitores, se daria a conhecer apenas na letra. Outra característica valiosa daquela literatura de viagem é o fato de que ela é atravessada pelo registro da vida de seus autores. As crônicas e relatos são a expressão daquele autor que viaja. A tradução do que ele percebe, vê e experimenta é simultaneamente amplificada e também limitada pela sua própria existência. De modo que a sua autoria produz um tipo de marca mais do que desejável, uma presença necessária que contribui para atestar e autorizar o relato como expressão da realidade. No caso da literatura de viagem moderna, a presença do autor que fala em primeira pessoa e da sua subjetividade é aquilo que, ao mesmo tempo, aproxima os relatos da literatura e que os confere caráter de prova. Entre aspas. Seu principal compromisso, o de familiarizar seus leitores com novos territórios, carregava ainda um caráter pedagógico de merecido destaque. Aproximar, antecipar, informar, ambientar o leitor sobre novos lugares e culturas. Às vezes relato, outras vezes crônicas, memórias, diário, a literatura de viagem assumiu variadas formas transitando entre distintos gêneros, somando-se também aí os guias de viagem. É importante deixar claro desde já que o nosso entendimento não é de que os guias sejam um estágio evoluído da literatura de viagem. De maneira nenhuma. Em realidade, todos esses gêneros coexistiram e seguem coexistindo ao lado dos guias, às vezes sem que os limites entre eles sejam tão evidentes. Há, no entanto, uma característica que aproxima todos esses gêneros dentro do que se entende largamente como literatura de viagem, que é esse caráter pedagógico, justamente. A literatura de viagem não é meramente informativa, ou seja, não responde exclusivamente às perguntas mais imediatas, mas contribui para uma aproximação entre o leitor e esses novos territórios que se dá pela produção de um saber independente do caráter utilitário desse saber. Da literatura de viagem, os guias se distanciam, em geral, por uma particularidade. Costumam ser práticos. E não confundamos práticos com descritivos, objetivos ou superficiais. O dado prático dos guias de viagem se verifica mais frequentemente pelo modo como ele se organiza, o modo como o texto se organiza propriamente, do que pelo que o texto diz ou informa. Um dos impulsos mais significativos para o incremento do mercado de guias de viagem na modernidade foi o advento do Grand Tour, viagem destinada aos jovens aristocratas europeus. O objetivo da viagem era o de, concluída a educação formal, lançar os jovens aristocratas em viagens que quase sempre se destinavam à Itália. Frequentemente acompanhados por tutores, eles aprendiam em loco, por testemunho e experiência, conhecendo cidades, acervos, antiquaristas. A viagem era, ao menos idealmente, parte do processo de formação desses jovens para que ocupassem os espaços políticos da vida pública. Os tutores e os guias de viagem, e alguns dos guias eram escritos justamente por esses tutores, guardavam consigo o caráter pedagógico do qual falávamos antes. Antecipavam, introduziam, familiarizavam, ambientavam e iniciavam os jovens viajantes frente ao novo e ao outro. Com o processo de aburguesamento do Grand Tour, os guias de viagem se diversificaram, se multiplicaram e também se especializaram, de modo que no século XVIII já havia guias sobre muitas mais cidades europeias para além das cidades italianas. Um outro dado importante aqui, as viagens científicas século XIX adentro, movidas pelo entusiasmo exploratório dos naturalistas, também seriam responsáveis por uma série de livros e álbuns que registravam o furor das expedições ao sul global, como vemos com o Sanilé, Von Langsdorff, Von Spix e Von Marshalls. Dessas expedições, travamos contato não apenas com registros dessas entranhas do Brasil oitocentista, mas também com um modo de observar, analisar e escrever o outro, o estranho e o pitoresco, frente ao concerto das civilizações. também no XIX, alguns literatos brasileiros, como Gonçalves Dias e Ed Lencar, flertaram com a literatura de viagem, o que se observa em seus ensaios e romances, contribuindo para os contornos da cor local no momento em que se forjava a nacionalidade brasileira. Essa espécie de retorno às raízes se fez novamente durante o modernismo, incluindo nesse percurso desbravador das brasilidades as viagens exploratórias e a produção de relatos, diários, ensaios, tanto textuais quanto imagéticos, publicados por literatos do calibre de Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Na produção de literatura sobre cidades e de divulgação turística no Brasil, inclusive guias de viagem, destacam-se as participações intelectuais de diferentes gerações, como Alfredo do Vale Cabral, Marques Rebelo, Cecília Meirelles, Gastão Cruz, Lúcia Machado de Almeida, Gilberto Freire, Jorge Amado, Rui Castro, para além dos demais que já foram citados aqui e que ainda vão ser. Todas essas experiências de diferentes formas contribuíram para a construção do produto guia de viagem, tal como conhecemos hoje, dentro do mercado editorial. Da moderna literatura de viagem que nos chega, os guias de viagem produzidos, especialmente a partir de meados do século XIX, são aqueles que guardam mais relações com os guias atuais. Vários dos elementos que contribuíram para que ocorresse uma transformação na forma de se construir, produzir, circular os relatos de viagem, guardam relação com a nossa vida, tal como ela é hoje. Os guias do XIX eram respostas, tanto às mudanças que a própria atividade turística enfrentava naquele momento, como também das transformações nas comunicações. A mecanização da vida, o progresso material, a reboque da Revolução Industrial, afetaram de forma complexa a produção de guias de viagem. O frenesí da vida urbana, por sua vez, provocou uma série de acelerações acelerações que também produziram efeitos sobre a atenção dos observadores, fossem eles leitores ou viajantes, o que contribuiu para que os guias se tornassem mais atraentes na medida em que se faziam mais objetivos, práticos e utilitários. Os guias de viagem que surgem nesse momento, em larga medida, correspondem às transformações que se fizeram experimentar na própria subjetividade moderna. Visto dessa perspectiva, os guias se transformaram em um gênero panorâmico, que visava especialmente informar superficialmente sobre as cidades, conduzindo o leitor viajante em segurança, sem estimular grandes mergulhos nas tensões e paradoxos dos espíritos das cidades. Foi particularmente esse traço que conferiu ao guia o lugar de um gênero literário menor. Contudo, os guias continuaram convivendo com os relatos de viagem, que além de descrições, muitas vezes ofereciam interpretações que ora revelavam e ora inventavam as cidades. E ao passo que muitos guias se diferenciaram dos relatos, como já foi dito, outros se aproximaram daquele estilo. É o que a gente vai ver quando lê, por exemplo, os guias do Gilberto Freire. Enquanto as transformações urbanas impactam a atividade turística que se realizam em um determinado local, também as mudanças no modo de se fazer turismo afetam o corpo e a alma das ruas nas cidades, além de provocarem alterações no modo como os espaços urbanos são organizados e representados. Nesse sentido, as transformações técnicas experimentadas ao longo do XIX, especialmente nos transportes e nas comunicações, resultaram numa nova forma de organização do turismo, colaborando para o boom da atividade com as viagens em grupo. Thomas Cook, um dos precursores dessa nova fase da atividade turística, foi então o responsável pela popularização desse tipo de lazer, barateando os custos das viagens para o consumidor através da venda casada de trem e hotel, assegurando a ocupação das empresas de transporte e hospedagem. Com o avanço dos negócios, Cook estruturou a sua primeira agência de viagens, se valendo da publicidade para atrair os turistas através de publicações como revistas e guias, alcançando diferentes grupos sociais. É fato que o aumento da quantidade e frequência das viagens tornou urgente o investimento em materiais informativos que dessem conta das dúvidas e da insegurança dos turistas. Foi o próprio quem criou a coleção de guias de viagem Cook's Tourist Handbook, começando por um título dedicado à Inglaterra, mais avançando sobre outros países e regiões da Europa, Norte da África e ainda China, Índia, Síria e Palestina. Dessa forma, os guias não só punham em destaque uma série de destinos turísticos, atraindo o interesse e divulgando a fama das cidades, mas também contribuíam para que os consumidores, sobretudo os menos versados nas viagens, se sentissem mais seguros frente ao desconhecido. L'Avenir em L'Harrou e L'Estilot, Comando Som Devenu Touriste, nos conta uma história dos guias de viagem em três atos. Para a historiadora, de início, os guias de viagem se aproximavam dos relatos, comuns nos séculos 16, 17 e 18. Depois, tal como observamos anteriormente, os guias se transformariam junto das mudanças provocadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Urbana no XIX, tornando-se cada vez menos subjetivo, auto-referenciado, passando a destacar seu papel prático e informativo. Por fim, já no século XX, as sugestões de roteiros a fazer e atrativos a visitar, presentes desde os guias dos XIX, ganham cada vez mais destaque, indicando, há mais de um século, aquilo que melhor qualifica os guias de viagem e os diferencia como gênero literário. Outros guias fizeram fama ao longo do XIX, como o alemão Bedecker, o inglês Murray e o francês Joanne. Foi John Murray quem cunhou a expressão Handbook, o que nos fala particularmente sobre os novos usos da literatura de viagem. Os guias deveriam ser mais confortáveis de carregar, manusear e ainda facilitar a busca de informação nas suas páginas. Dos três, o Bedecker foi e ainda é o mais conhecido e aquele que encontrou o maior alcance editorial. Publicado em alemão, francês e inglês entre 1832 e 1945, produziu edições sobre o Império Austro-Húngaro, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Suíça, França, Itália, Grã-Bretanha, Escandinávia, Espanha, Portugal, Grécia, Turquia, Palestina, Síria, Rússia, Índia, Egito e América do Norte. Além de um guia regional para o Mediterrâneo, guias especiais para cidades como Berlim e Paris e dois manuais de conversação. Algumas edições do Guia de Paris, as de 1878, 1900 e 1937, foram acrescidas de suplementos sobre as exposições universais e, a partir de 1878, incluiu-se ainda um apêndice com mapas de ruas. Dentre os países e cidades que figuram entre os Bédecker, o Brasil e o Rio de Janeiro não aparecem na lista assim. Apesar disso, Olavo Bilac, Guimarães Passos e Bandeira Júnior se uniram para fazer o Guia des Etats Unis do Brésil, publicado em 1904, inspirado justamente nesse modelo do guia alemã. A importância do guia também se fez notar pelas mãos de outro intelectual brasileiro de renome, Gilberto Freire, que em mais de um de seus textos escritos para o Diário de Pernambuco, entre 1922 e 1925, citou o guia. Aliás, é nesse mesmo periódico que Gilberto Freire dá a notícia da morte de Fritz Bedecker em um texto que, entre outras coisas, nos conta que em muita literatura e sociologia há relatos de viagem que fazem, às vezes, relatos produzidos em loco, quando, na verdade, só foram possíveis com a ajuda dos guias Bedecker. E aqui eu destaco uma questão, há muitos estudos que aproximam o tema das guerras mundiais e da produção de guias de viagem, porque a produção desses mapas dentro dos guias foi muito importante para a estratégia de guerra, muitas vezes, e há ainda uma série de outros estudos que vinculam esses guias e o uso desses guias para a literatura. O próprio Chico Buarque parece que, ao escrever Budapeste, pela história que eu conheço, me parece que ele não conhecia a cidade de Budapeste e que ele faz uso, justamente, de um guia de viagem para poder traduzir esse estar na cidade. Já nos primeiros anos do século XX, na Europa, outro guia, outro tipo de guia começou a se tornar bastante popular, o que também ocorreu devido às transformações nos transportes. Com a vulgarização do uso dos automóveis e a criação de automóveis clubes e touring clubs, se tornaram cada vez mais procurados aqueles guias que traziam informações precisas sobre as rotas por estradas. Nessa chave, aparece ainda, em 1900, na França, associada à fábrica de pneus, o guia Michelin. Se a indústria automotiva abria espaço para a popularização da atividade turística como uma atividade de lazer das classes médias, bem como uma diversificação dos conteúdos presentes nos guias, estes, por sua vez, também fomentavam a indústria automotiva pela associação com as situações de bem-estar que as viagens ensejavam. No Brasil, a primeira associação desse tipo foi a Automóvel Clube do Brasil, criada em 1908, com sede no Rio de Janeiro, naquele momento capital federal. Da fundação, participaram figuras de renome, entusiasmadas com o automobilismo, como o Zé do Patrocínio, Olavo Bilac, mais uma vez, e Guerra do Orval, os três reconhecidos boêmios da pela época carioca. Foi a partir dos anos 20 que revistas e guias especializados em viagens de carro se tornaram mais frequentes no país. Em 1925, por exemplo, é lançada a revista do Automóvel Clube do Brasil. Outra figura muito importante nas primeiras décadas do Automóvel Clube foi Carlos Guinle, contribuindo fortemente para a pavimentação da primeira estada brasileira, a Rio Petrópolis. E aqui eu destaco a importância da família Guinle na produção de produtos e atrativos turísticos na cidade do Rio de Janeiro. O turismo, os transportes e os guias se tornaram elementos centrais para que os brasileiros conhecessem o próprio país, seu patrimônio, sua diversidade expressa nas cores locais, que nos anos 30 e 40, mais uma vez, se tornava a menina dos olhos de um Estado preocupado em atualizar a noção de nacionalidade brasileira. Cabe reconhecer que o tema não era valorizado apenas pelo Estado brasileiro nesse momento, mas também era possível ver esforços semelhantes em outros países latino-americanos, como é o caso da Argentina, que igualmente investia na ampliação dos trânsitos entre o litoral e o interior, entre a capital e as províncias. Eu vou citar um trecho a seguir que não está traduzido para o português, ele só está publicado em castelhano, mas todos os trechos que, enfim, são estrangeiros e não tem publicação aqui, eu vou fazer uma tradução livre minha. Cito a seguir um trecho do texto de 2001, País Urbano ou País Rural, da Modernização Territorial e Sua Crise, de Adrián Gorelick e Anaí Balen. A tradução é minha, como eu acabei de falar. Abre aspas. Colocou-se no turismo uma função civilizadora de mão dupla, ligada ao conhecimento do país. Por um lado, tratava-se de desprovincializar os habitantes do interior, apagar os vestígios de regionalismo odioso e argentinizar os portenhos, que conhecem a elegante Paris nos mínimos detalhes, mas são flagrantemente ignorantes sobre como as pessoas vivem no interior de sua própria terra. Duplo movimento esse indispensável para a constituição de uma nacionalidade moral. A expansão do turismo implicou tanto no estabelecimento de um turismo de elite nos sítios argentinos, investindo no prestigioso hábito de viajar para a Europa, quanto na incorporação dos setores médios e populares em um novo tipo de turismo de massa. Fecha aspas. Não se pode perder de vista que também a legislação trabalhista no Brasil e na Argentina desde 1930, ainda 40, contribuía definitivamente para a democratização do turismo como uma atividade de lazer, uma vez em que se assegurava o tempo livre remunerado aos trabalhadores. O descanso semanal e as férias eram um tempo de pausa para o descanso, para o gozo, que estiveram diretamente associados ao veranismo, ao excursionismo e ao turismo de massa aqui e em outros países vizinhos, como vimos há pouco. É nessa chave que se inserem os guias de viagem escritos por importantes intelectuais brasileiros, como é o caso do Guia Prático, Histórico e Sentimental de Recife de Gilberto Freire publicado em 1934, o Guia de Ouro Preto de Manuel Bandeira de 1938 e o Bahia de Todos os Santos Guia de Ruas e Mistérios de Jorge Amado publicado no ano de 1945. Bom, depois desse mergulho aqui pelos guias como fontes, a gente passa ao terceiro momento dessa nossa conversa, que é um momento em que eu vou me dedicar a falar propriamente da atividade turística no Rio de Janeiro nessas primeiras décadas do século XX. Alguns historiadores localizam o início da atividade turística propriamente dita no Brasil, justamente com a chegada ao Rio de um grupo de turistas organizados pela agência Cook & Sun em 1908, feito noticiado em periódicos de grande circulação na época. A publicação de guias de viagem sobre a cidade capital em fins do século XIX e nos primeiros anos do XX, entretanto, sugere que turistas interessados em negócios ou lazer já aportavam por aqui anos antes. Desde os primeiros anos republicanos, a imagem das cidades brasileiras que se apresentavam ao estrangeiro, especialmente na então cidade capital, figurou como um tema relevante, tornando-se uma questão central para o presidente Rodrigues Alves, que não poupou esforços em afastar o caráter de cidade e corte colonial do Rio de Janeiro, a fim de que a sua atualização estética contribuísse para validar a participação do país no concerto das nações modernas. Sua preocupação política e econômica com o progresso material da capital e, por conseguinte, do país, resultou na execução das reformas realizadas em parceria entre o Executivo Nacional e a Prefeitura da cidade capital, visando em primeiro lugar tornar o porto do Rio suficientemente seguro e bem articulado com as diferentes regiões da cidade, a fim de possibilitar a expansão dos negócios entre os locais e os estrangeiros dependentes da atividade portuária. Os investimentos na ampliação das trocas comerciais resultavam, consequentemente, em melhores condições, ao menos quanto à infraestrutura para a chegada de negociantes e turistas. Assim como já foi dito antes, as transformações do espaço urbano implicavam mudanças na atividade turística realizada. No entanto, sabemos que esses esforços tinham apenas como efeito secundário o turismo, uma vez que eram motivados por outros interesses. Então, as transformações na cidade resultavam em benefício para o turismo, para a realização do turismo na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, esse não era o primeiro objetivo. Nas primeiras décadas do 20, se desconhece o planejamento mais complexo e integrado de políticas de Estado destinadas ao turismo, de modo que a organização da atividade esteve fortemente vinculada às visões e ações do setor privado diretamente envolvido com o turismo. E aqui, mais uma vez, eu cito a importância de figuras como a própria família Guinle, de uma série de figuras públicas como o próprio Pereira Passos, o Carlos Sampaio, de agentes associados à especulação imobiliária, mas também dos próprios intelectuais como o Olavo Bilac, que tiveram participações em momentos importantes aqui quando a gente pensa a construção da imagem dessa cidade. A exposição de 1908 e, sobretudo, da de 1922, comemorativa do Centenário da Independência, tiveram um papel relevante no modo como se passou a observar o tema do turismo no país, uma vez que a presença de visitantes brasileiros e estrangeiros contribuiu para a divulgação e fixação de uma imagem moderna da nação, bem como para a captação de divisas. que é um tema que é importante para a gente até hoje, sobretudo quando a gente fala em mega-eventos etc. Assim, a pesquisa recentemente submetida ao Programa de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional é delimitada temporalmente pela publicação em 1904 do Guia des Etats Units au Brésil de Olavo Bilac e Guimarães Passos e Bandeira Júnior em meio às reformas urbanas levadas a cabo por Rodrigues Alves e Pereira Passos e, por outro lado, pela publicação do Guia Oficial da Exposição do Centenário que saiu em 1922. As transformações urbanas ensejadas pela realização da Exposição Internacional não transformaram apenas a urbs da então capital federal, mas também implicaram mudanças na atividade turística ali realizada com a construção de novos equipamentos turísticos, como se observou com a ampliação de uma rede de hoteleira de luxo, como é o caso do Hotel Glory do Copacabana Palace e com a renovação dos passeios e dos atrativos dessa cidade. Tal foi o impacto da Exposição Internacional de 1922 para atividade turística que, terminada a exposição, em alguns meses se criou a Sociedade Brasileira de Turismo, associação privada e sem fins lucrativos que visava protagonizar a organização da atividade no país, estimulando a realização de excursões internas que deveriam revelar o Brasil para os brasileiros. Defesa essa que se fazia presente nas publicações de divulgação turística que eles editavam, como é o caso da Revista Brasileira de Turismo, publicada pela primeira vez em 1924, de acordo com o que nos informa Valéria Guimarães em sua tese de doutoramento defendida em 2013. Além de estimular e promover ações de melhorias nas condições desestradas, sinalização turística pelo país, a Sociedade Brasileira de Turismo representava o país no exterior nos assuntos que envolviam o turismo e reivindicava a nortização do setor pelo poder público. Em 1926, a sociedade se associou ao Touring Club com sede na França, assumindo a partir daí o nome Touring Club do Brasil. Em linhas gerais, o que está em jogo na observação comparativa dos cinco guias que são as nossas principais fontes de pesquisa nessa pesquisa submetida ao programa de apoio da Biblioteca Nacional, no caso, que é o Guia dos Estados Unidos do Brasil do Olavo Bilac e Guimarães Passos Bandeira Júnior, o Guia da Cidade do Rio de Janeiro de Paula Pessoa, o Guia Eletroal do Sul do Sul, La Ville de Rio de Janeiro, La Ville de Rio de Janeiro, de Charles Morel e Henrique Morel, o Cicerone, Guia Geral das Estradas de Ferro e da Capital Federal, organizada por Pestana e Companhia, The Beautiful Rio de Janeiro de Grey Bell e o Guia Oficial da Exposição Internacional de Centenários de 1922, editado pelo Bureau Oficial de Informações, localizado à época no Palácio Morro, é justamente a relação entre as diferentes apropriações que a experiência da modernidade brasileira permitiu em associação às diversas soluções que orientariam os processos de modernização, donde se observam variações dentro desse período de 1904 a 1922. As principais hipóteses do projeto são as ideias de que, um, a imagem turística da cidade do Rio na primeira década do 20, esteve associada aos equipamentos e lazeres turísticos da região central da cidade, o que se transformou paulatinamente nas décadas seguintes, com destaque para as intervenções nesse processo, ocasionadas também pela exposição, de modo que os bairros oceânicos, em especial Copacabana, passaram a integrar o principal eixo turístico da cidade. Dois, ao produzirem suas obras a partir das cidades, dedicando sua atenção às cidades e à cultura, os autores, organizadores e editores dos guias contribuíram para uma elaboração do moderno e dos processos de modernização da cidade. Três, comparados aos guias dos anos iniciais do 20, que privilegiavam imagens de edifícios e monumentos, haveria uma progressiva valorização das imagens e das paisagens da cidade nos guias e materiais de divulgação turística dos anos 20, notando-se, inclusive, tomadas noturnas da Baía de Guanabara. Produzidas em diferentes momentos, resulta importante realizar um cruzamento entre tais publicações a fim de observar aproximações e distanciamentos no tocante às motivações e incentivos para que tais produções se realizassem. Analisar as diferentes perspectivas mobilizadas para apresentarem a cidade aos seus leitores, bem como avaliar possíveis relações entre essas obras, seus autores, o mercado historial e a realização da atividade turística nesses distintos contextos. Afim de esclarecermos com exemplos como se diferenciam e anunciam diferentes leituras da cidade, passamos adiante a uma observação mais próxima de dois desses guias citados anteriormente, sendo o primeiro aquele de 1904 do Bilac e depois o guia da exposição de 1922. Olavo Bilac teve um papel importante na construção da imagem turística da cidade na primeira década do século XX. Além de ter publicado o guia em 1904, o poeta partasiano foi convidado para trabalhar como editor do jornal da exposição de 1908, jornal esse que apresentava as atrações da exposição, mas que fazia às vezes ele próprio de atração. ocorre que o parque gráfico do jornal se localizava justamente na exposição, todo ele em vidraçado para que as pessoas pudessem acompanhar a rotina da feitura de um jornal. O jornal da exposição cumpria claramente duas funções, a de circular nas mãos dos transeuntes da exposição e da cidade informando sobre as atividades e os atrativos ali realizados, mas também apresentava ao grande público noções sobre os avanços técnicos já conhecidos entre os editores e os jornalistas. Quatro anos antes da exposição, no entanto, Olavo Bilac, como a gente já sabe, já tinha se envolvido com a divulgação turística quando publicou com Guimarães Passos e Bandeira Júnior o Guia. Destinado aos estrangeiros e à elite letrada brasileira, sabia-se apenas que o Guia tinha sido uma edição de autores, ou seja, paga pelos próprios autores. No entanto, com a pesquisa realizada nos periódicos, investigando notícias, crônicas, notas, propagandas sobre turismo, viagens, etc., durante o ano de 1904, encontramos notícias que discutiam no âmbito da Câmara e do Senado a possibilidade de subvenção ao Guia, tendo resultado em veto pelo que encontramos na Gazeta de Notícias e no Correio da Manhã. Esse novo dado nos ajuda a perceber como o tema da divulgação turística e da veiculação de imagens turísticas frequente entre literatos também merecia a atenção da classe política, muito embora não existissem ainda instituições destinadas ao planejamento de políticas específicas para o turismo. O que havia em comum entre o Guia de Bilac e alguns outros Guias sobre o Rio do mesmo período é que eles se dedicavam largamente a familiarizar o visitante com a geografia, a etnografia, a história, datas cívicas, particularidades dos governos e as suas estruturas políticas no Brasil como um todo porque muito dos viajantes que vinham ao Rio chegavam a negócios e não a lazer. Metade do Guia do Bilac se destina a essas questões e chega a riquezas de detalhes sobre a flora, fauna, produtos comercializados internacionalmente como café, mate, cana, borracha, gado, cacau, tabaco, algodão, acompanhados de dados sobre exportação, importação, navegação. O mesmo preâmbulo é feito em relação ao Rio com as suas especificidades geográficas, sua história, uma série de informações de interesse de visitantes que chegam a negócios como informações sobre tabeliões e sobre como instalar um comércio na cidade. A maioria das imagens presentes no Guia é de figuras públicas, políticos em especial, o que era bastante comum entre os guias do início do século XX e absolutamente distinto do que são os guias hoje. O primeiro logradouro público que aparece dentre as imagens é do Derby Club e a primeira paisagem é de uma tomada aérea de Botafogo com pão de açúcar e a entrada da Baía de Guanabara ao fundo, familiarizando o visitante com a primeira vista da cidade em sua chegada, uma vez que chegava-se por mar. Ao cruzarmos as crônicas de Bilac entre 1902 e 1904 e o Guia, vemos abordados alguns temas em comum. Destacamos nove temas presentes no Guia nas crônicas assinadas por Bilac. Primeiro, considerações sobre saneamento e embelezamento da cidade como projeto regenerador necessário vinculados aos esforços do presidente Rodrigues Alves, Lauro Miller e Pereira Passos. Segundo, o tema das epidemias e da mortalidade na cidade que tenderia a desaparecer segundo os esforços energéticos da direção de saúde pública, lembrando que o Guia é publicado justamente no ano da revolta da vacina. Terceiro, uma visão de que o Rio de Janeiro era palco de acontecimentos nacionais, o que estava aquém de pensar as particularidades da cidade descolada do seu peso de nação. Quarto, a urgente reforma do porto e das suas redes de circulação da cidade associada ao projeto material da cidade. Quinto, uma consideração de que, dentre essas vias, a mais importante seria a beira-mar e não a avenida central, isso é um registro importante, o que coincide com a noção de que Botafogo era o bairro mágico da cidade. Sexta, a sugestão de que a melhor forma de conhecer a cidade era caminhando a pé e andando de bonde, o que coincide com a sugestão de alguns cronistas de que a flanerie era também um método de trabalho e de se conhecer a cidade. Sétimo elemento em comum, a noção de que o que havia para ser visto estava especialmente no centro da cidade e particularmente nos monumentos, praças, parques, passeios públicos, ruas, instituições e estabelecimentos ligados à cultura como teatros, museus, bibliotecas e livrarias. Oitavo, nas crônicas, quando a natureza aparecia, ela estava sempre vinculada ao alto da Boa Vista, paineiros, corcovado, passeios mais valorizados do que as praias atlânticas, que no guia não tomam mais do que oito linhas. Nono, o que atraía os olhares e o interesse para o Rio seria o seu caráter civilizado à luz das principais capitais europeias naquele momento, destacando-se, portanto, tudo que era semelhança entre essas cidades. Já o Guia da Exposição Internacional de 22 apresenta as atividades relacionadas à exposição, dedicando-se especialmente ao detalhamento sobre os pavilhões que a compunham. De imediato, o guia situa seu leitor quanto aos serviços que se encontrariam no Palácio Monbo, convertido naquele momento numa espécie de centro de recepção de visitantes, oferecendo tickets, panfletos, informações sobre os passeios, passagens, seguros, instalações de hotéis, câmbio e tudo mais que fosse necessário aos turistas. O Guia da Exposição se estende em mais de 400 páginas porque traz textos em português, inglês, francês e espanhol, centenas de propagandas relacionadas ou não às necessidades turísticas e ainda em imagens da cidade capital, da exposição e de outras cidades do estado do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Dentre a propaganda turística, há várias referências aos hotéis cariocas, como o Hotel Avenida, aos restaurantes e confeitarias, como a Colombo e ainda aos serviços fotográficos, onde se encontravam postais, como o do Foto Estúdio Huberto e Companhia, responsável por editar o Guia Artístico do Rio de Janeiro, que é um álbum de fotografias feito para circular como souvenir do Rio durante a exposição. Esse álbum também é fonte de pesquisa dessa pesquisa. Nesse Guia de 22, como em outros da primeira década do 20, encontra-se referências sobre o cuidado com doenças e higiene. Exemplificado aqui na página 136 com a seguinte frase, a guerra à tuberculose é a guerra ao escarro. Lá pela página 266, dá-se início a um resumo sobre a história do Brasil, revelando também aspectos da geografia, do território brasileiro, da sua população, breves informações sobre a indústria e comércio, bem como sobre sua organização política. Um pouco mais adiante, pela página 290, vemos breves informações sobre a cidade do Rio onde se lê, abre aspas. Nesses últimos 20 anos, desde a administração do prefeito Pereira Passos até a administração atual do prefeito Carlos Sampaio, as grandes obras de higiene e embelezamento converteram a antiga cidade colonial de ruas estreitas, iluminação deficiente e construções antiquadas numa grande metrópole moderna, profusamente iluminada, de excelente calçamento de asfalto, construções magníficas e largas avenidas arborizadas e formosos jardins públicos. Fecha aspas. Dentre os passeios que o guia sugere ao visitante, encontramos Pão de Açúcar, Corcovado, Alto da Boa Vista, Paquetá, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista e Caraí, Niterói. Aqui já observamos uma mudança importante em relação ao guia do Bilac. Lá em 1904, os passeios sugeridos partiam da Praça XV em duas direções, a primeira percorrendo a Rua Louvidor, atravessando a Praça Tiradentes e seguindo, e a outra ao longo da 1º de março. O guia de 22 traz como os dois principais passeios a serem realizados, Pão de Açúcar e Corcovado, a imagem de dois consagrados atrativos turísticos da cidade até os dias de hoje. Se os passeios na Orla Atlântica não são citados, temos que uma vista aérea de Copacabana está entre as 30 primeiras imagens do guia, que traz ao todo mais de 110 gravuras. Além dos passeios na cidade do Rio, são citadas outras cidades do estado, como Niterói, Valença, Vassouras, Petrópolis e Teresópolis. As cidades serranas costumavam frequentar os guias da cidade do Rio de Janeiro e ainda outras cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Se, nas primeiras duas décadas do século XX, o centro vibrante do Rio de Janeiro era simbolizado pela República das Letras, a partir dos anos XX, a ocupação dos bairros atlânticos fez com que, pouco a pouco, a imagem da cidade se dissociasse do passado vinculado às sociabilidades do centro e se deslocasse crescentemente em direção à zona sul e à cultura da vida praiana. A partir do momento em que os antigos usos sociais deram lugar a novos usos vinculados aos bairros atlânticos e que a vida literária acompanhou esse processo de aburguesamento, a imagem turística do Rio se transformou, deixando, pouco a pouco, de representar a efervescente vida cultural do centro carioca para passar a se identificar especialmente com as belezas naturais da cidade atlântica. Então, a primeira pergunta que eu fiz ao tentar pesquisar, ao começar a pesquisar sobre a imagem turística do Rio de Janeiro é quais outras imagens turísticas essa cidade já teve? E aí eu chego no início do século XX a essa imagem associada ao centro. E aí, a outra pergunta é então quando, em que momento, né, essa imagem de cidade maravilhosa atlântica, né, se constrói. E é aqui, por volta dos anos XX, que ela, que a gente percebe ali a semente, né, dessa nova imagem turística. A imagem que se fixou no Rio de Janeiro no fim do século XX é a da cidade que se destaca em razão da beleza da sua paisagem urbana. Antes, no início do XX, a imagem de divulgação mais comum da cidade era justamente a visão que se tem a partir da entrada da Baía de Guanabara, de onde se avistava o desenho das montanhas que limitavam a área urbana central, onde o visitante iria portar e de onde partiria para conhecer a cidade. Naquele momento, os turistas chegavam ao Rio por Mar e a primeira vista que tinham da cidade era precisamente essa. Com o passar dos anos da expansão urbana em direção aos bairros atlânticos, bem como da evolução tecnológica que passou a introduzir as viagens aéreas, o ponto de vista a partir do qual se toma o panorama da cidade do Rio se desloca paulatinamente da Baía de Guanabara para o Atlântico, o que se pode observar ao cotejar os guias e mapas turísticos da cidade que circulavam nas primeiras décadas do século XX. A cidade maravilhosa de sol e mar é, nos dias de hoje, uma imagem vinculada e veiculada exclusivamente aos aspectos positivos da vida ativa e, sobretudo, contemplativa, que se observa pela orla desde a Barra da Tijuca até o centro da cidade. Entre os anos de 1900 e 1930, entretanto, ela foi fruto da intervenção da Cidade das Letras. Não apenas porque o epíteto tenha surgido nos contos de Coelho Neto, literato muito presente na imprensa carioca, mas porque o estilo de vida corrente nos bairros atlânticos não era, como o mar, a praia, os morros, uma natureza. O aprendizado das sociabilidades na praia foi feito a exemplo das experiências de sucesso dos balneários europeus, visando a associação entre a valorização dos atributos naturais dos bairros atlânticos a uma ocupação suntuosa e elegante. Um exemplo dessa mudança que se ensaiava desde os anos 20, que se aprofundou nos anos 30, é a edição em espanhol do Guia organizado pelo Touring Club do Brasil, publicada em 1938, se chama Rio de Janeiro em Poucas Horas, que traz na capa uma ilustração da cidade do Rio de Janeiro vista da Baía de Guanabara em inspiração art deco. A capa reúne as silhuetas da montanha da cidade dos edifícios a beira-mar em um fundo azul royal. O mapa que vinha junto do Guia colocava em evidência o centro da cidade do Rio. No entanto, o primeiro passeio sugerido dentre os mais curtos na categoria passeios com duas horas de duração deveria ser feito de carro pelas praias e bairros residenciais da Zona Sul Carioca. Assim, a imagem de cidade balneária que ainda se tem no Rio de Janeiro dialoga com esse momento de transformação da imagem turística, quando o centro urbanizado civilizado das primeiras décadas do 20 deixa de ser pouco a pouco o foco das atenções, passando a ocupar esses espaços os bairros atlânticos como Leme, Copacabana Ipanema Leblon, resultando numa importante mudança que é de deixar de se valorizar exclusivamente pela semelhança com as metrópoles europeias, passando a se desenhar aí uma renovada imagem que pusesse em destaque as suas especificidades de cidade cosmopolita, espraiada entre o oceano e as montanhas, o que recentemente, lá em 2012, se ressignificou e promoveu o renovado destaque em razão do título recebido pela Unesco de primeira área urbana reconhecida como paisagem cultural. Bom, eu estou indo aqui para o final dessa exposição, para esse quarto momento, que eu estou chamando de a importância do diálogo com a história intelectual para o desenvolvimento dessa pesquisa. Na medida em que os guias antecipam para o leitor viajante o que deverá ser visto e valorizado, ele coopera para a legitimação de noções, paisagens, sociabilidades que variando e se transformando de acordo com as condições de produção se fixam e se legitimam como símbolos da cultura, seja ela local ou nacional. Especialmente quando tomados em perspectiva comparativa e lidos como chaves de interpretação do passado, os guias explicitam a dimensão plural e de conflito presente na construção das representações da cidade de modo que, tal como sugere Nestor Hanclini, o que cada grupo estabelece como bem nacional e relato legítimo de cada momento histórico abre aspas é o resultado de operações de seleção, combinação e encenação que mudam segundo os objetivos das forças que disputam a hegemonia e a renovação dos seus pactos. Fecha aspas. ao nos dedicarmos ao estudo dos guias de viagem compreendemos que a cidade além de tema de interesse dos intelectuais dessas primeiras décadas do 20 era para eles o locus privilegiado para se viver a experiência da modernidade de modo que a partir dessa dupla referência eles se constituíam subjetivamente e refletiam sobre a modernidade na cidade. O uso do guia como fonte para a produção de uma história cultural do turismo ou ainda uma história intelectual das representações sobre a cidade capital estava desde então estreitamente orientada pela perspectiva apresentada a seguir por Adriano Gorelick no artigo História da Cidade História Intelectual de 1999. Propõe identificar então o espaço de articulação entre a cultura urbana e a história cultural como um universo de representações que não só tem como tema a cidade mas que produzem a cidade no duplo sentido que é produzido pela cidade e que a produz. O estudo cultural da cidade poderia definir-se nessa direção como um estudo atento ao modo em que a cidade e suas representações se produzem mutuamente. Desde então algumas perguntas têm orientado a construção dessa pesquisa. quais as motivações e incentivos esses intelectuais tiveram para escrever os guias? Qual a interferência da política do mercado editorial nesses diferentes contextos que pudesse justificar o interesse na publicação de guias? Como as transformações na atividade turística ao longo dessas décadas afetavam a produção dos guias? E ao mesmo tempo como a circulação de diferentes guias de viagem poderia afetar o olhar dos turistas como as pessoas que viajam e que elas conhecem do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras? Teríamos guias em algum nível cívico, estético, histórico, geográfico, um papel pedagógico para o público de leitores viajantes? Quais valores orientam o que deve ser selecionado e apresentado em um guia? Como a experiência da modernidade e do modernismo brasileiro estiveram relacionadas à produção desses guias tais como eles se apresentaram? Quais outros agentes sociais, culturais, políticos poderiam estar relacionados à produção dos guias de viagem? Como em que medidas políticas de Estado nessas primeiras décadas do 20, a exemplo da realização da exposição de 1908 e 1922, poderiam interferir na produção e publicação de guias bem como na imagem turística da cidade? E por fim, como esses guias contribuíram para a formação e fixação das imagens turísticas dessas cidades? É assim que percebo essa pesquisa como uma investigação situada no encontro entre a história intelectual e cultural simultaneamente entrecruzada a uma perspectiva de interesse e interpretação que parte da cidade, portanto, da cultura urbana e dos problemas urbanos. Se ainda podemos somar mais perguntas às anteriores, a próxima parece costurar internamente não apenas boa parte das questões que temos perseguido, mas também a nossa própria trajetória intelectual como historiadores que pesquisam a cidade e escrevem a partir dela. Quanto há de cidade real e de cidade ideal nas páginas dos guias de viagem? A maioria dos intelectuais que escreveram guias nas primeiras décadas do 20 o fizeram a partir das suas próprias experiências urbanas nessas cidades que para eles eram um misto de sujeito de sujeito e objeto. Experiências essas que não são apenas materiais relativas à vida objetiva, mas que derivam de uma reflexão constante sobre o lugar que contribuiu para que eles se tornassem o que eles eram. Chegando às questões que eles chegaram, lugares esses que eles contribuíram também para transformar quando não na carne, embora isso fosse possível, através da letra. para esses intelectuais a cidade é necessariamente vista como uma arena que coloca em questão a tensão entre vontade projetiva e existência real, como sugeriu Zé Luiz Romero em América Latina em Cidades e as Ideias. Mais do que isso, seguindo a premissa que marcou as contribuições historiográficas de Angel Rama em Cidade Letrada, não existiriam intelectuais se não existissem cidades. A apropriação desses autores por Adriano Guareli que no artigo de 2013 intitulado Cidade, Modernidade, Modernização nos demonstra como a cidade apresenta simultaneamente qualidades históricas e sociológicas na medida em que é nela que se constrói um mercado historial, um público leitor letrado e, portanto, um consequente impulso à profissionalização da intelectualidade. Abre aspas. Na América, a modernidade foi um caminho para se chegar à modernização, não a sua consequência. A modernidade se impôs como parte de uma política deliberada para conduzir à modernização e, nessa política, a cidade foi o objeto privilegiado. Fecha aspas. Por fim, para concluir, temos que esse exercício de reconhecer o percurso que aproxima turismo, variadas políticas de Estado em diferentes contextos e, ainda, as práticas do mercado editorial através dos guias nos colocam em contato, por um lado, com os distintos discursos sobre a nação brasileira nessas primeiras décadas do 20 e, por outro, com as variadas contribuições que os modernismos brasileiros deram para a construção retrospectiva e prospectiva, observando tradição e futuro, dos próprios discursos acerca da nação, incluindo-se aí os esforços em torno da realização da exposição internacional do centenário da independência em 1922, que, no limite, nos aproxima da hipótese defendida por Gorelick no livro Das Vanguardas à Brasília, Cultura Urbana e Arquitetura na América Latina, hipótese essa que nos diz que, no Brasil, o Estado, num determinado momento, teria atuado como figura de vanguarda. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês até agora e anseio pela conversa que teremos a seguir. Muito obrigada. Nós é que agradecemos muito, Amanda, foi, assim, extremamente prazeroso ouvi-la e perceber e começar a pensar em quantas questões a gente pode fazer e quanta coisa a gente pode conhecer a partir da análise cuidadosa e do olhar da historiadora, dos historiadores dessas fontes que, a princípio, não eram vistas como tais, que não eram valorizadas e quanto elas podem nos dizer. Então, só por isso, eu acho que eu gostaria muito de saber, aí é uma curiosidade minha, como você chegou a pensar na utilização dessas fontes, a partir de que anseios ou desejos você chegou a essas fontes, não é? É uma curiosidade minha. Mas eu também, aproveitando aí, esperando aparecer em outras perguntas da assistência, o João já disse que também tem questões para fazer, eu queria, uma coisa que sempre me moveu e eu lembro disso, de um trabalho que eu fiz com um grupo, veja só, acho que umas duas décadas atrás, um trabalho que eu fiz com um grupo de oceanografia, mas um trabalho que tinha uma perspectiva de pensar e ensino. Então, juntou um grupo de oceanografia da UERJ com um grupo de geografia e professores de história do CAP, e eu estava nesse grupo. E aí, eles queriam tentar, pela perspectiva do historiador, perceber exatamente quando a cidade do Rio de Janeiro ganha essa marca, é claro que não usando essa ideia, essa terminologia de cidade litorânea, quando isso acontece? A ideia que eles tinham de que essa era a imagem da cidade, naturalizando isso, essa é a imagem da cidade. O Rio de Janeiro sempre foi a cidade litorânea. E aí, eu tentando mostrar e trazer fontes, e usei muito fontes de jornais na época, as charges, a revista ilustrada, de que não era a cidade litorânea. e mesmo como você bem colocou agora aí, fantástico, a ideia da Baía de Guanabara, não era essencialmente como um contributo natural para valorizar a cidade, mas como um lugar de chegada de onde você avistava aquilo que merecia ser chamado e ser visto, que era essa capital, a construção, a intervenção do homem. E aí, textos outros que eu via de que, assim, as primeiras construções de Copacabana, por exemplo, na década de 20 para 40, principalmente na década de 40, as construções que botavam, as costas das construções eram para a praia, para a visão da praia, mostrando que essa visão não era avalorizada naquele momento. Então, eu queria, pensando nisso, eu fiquei pensando enquanto você falava, analisando a parte da tua fonte privilegiada, o quanto, e ao mesmo tempo comparando com as realidades que você mostrou, acho que no momento dois, desses guias na Europa, em dois momentos diferentes, no momento mais aristocrático, o que para mim também foi uma coisa interessante de conhecer, porque eu sempre tenho a perspectiva desses guias na perspectiva mais burguesa, mais cosmopolita, indígena, não é? Então, você mostrou dois momentos, não é? De uma aristocracia também se utilizando disso e depois a apropriação, vamos dizer assim, na segunda metade do XIX, mas para o final do XIX, dessa perspectiva mais burguesa, e eu diria até ligado, inclusive, a uma indústria de turismo, se a gente pode chamar assim, naquele momento, mas a perspectiva disso. E eu queria também, se eu não vou abusar de você um pouco, em que você relacionasse essa leitura que você fez aí à leitura que você fez posteriormente da América Latina, em especial, você usou a Argentina, mas também em especial ao Brasil, em que esse sentido, como você bem colocou, de modernidade, ele surge quase como uma justificativa para modernizar. e a presença do Estado nisso. Você fala, você toca para a gente, você mostra a gente como a iniciativa privada, digamos assim, está presente. É a iniciativa privada no sentido desses literatos ou é a iniciativa privada já mesmo pensando algum tipo de perspectiva de indústria? Estou usando a palavra na falta de outra melhor, mas de uma indústria de turismo. Eu achei interessante que você pudesse falar um pouquinho mais. E outra coisa é exatamente isso. O que valorizar na cidade... Olha só, eu exigindo de você outra palestra, desculpe, mas é exatamente porque você me fez pensar muito sobre isso. O que valorizar na cidade? Você mostrou, primeiro, a ação, a intervenção humana, que são os monumentos, exatamente porque eles representam naquele momento, penso eu, o que é ser moderno, o que é ser civilizado. aquilo que o homem, a interferência do homem no meio que fez a cidade ser moderna. E depois, essa passagem para o meio ambiente, a passagem de tentar, creio eu, não sei, talvez mais para o século XX, da valorização do meio ambiente, toda ligada, creio eu também, a questões mesmo de pensar a cidade de maneira diferente. Até, não sei se estou exagerando, mas até pensando agora no século XXI, quando existe, não só no Rio de Janeiro, não só na América Latina, mas, assim, o turismo de áreas conflagradas mesmo, o turismo das favelas, do Rio, o turismo, você tem grupos das companhias de turismo mesmo que levam às favelas, que também é uma imagem construída, de uma representação como você mesmo disse. Eu queria saber de você se a gente pode fazer essas relações entre essa cidade real e a cidade construída, mostrando interesses diferenciados. Acho que, perdão, fiz tantas questões que você vai ter que... Poderia fazer outra palestra, mas a sua fala realmente me movimentou, me fez pensar muito. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Sônia, porque suas perguntas, elas são a chance de poder explorar um pouquinho mais algumas questões. Como é que eu cheguei a pensar nessas fontes? Eu dou uma disciplina para o Departamento de Turismo, que é a disciplina de História do Rio de Janeiro. Ao dar a disciplina de História do Rio de Janeiro para o Departamento de Turismo, eu me vi fazendo o esforço de pensar o turismo na cidade do Rio de Janeiro. E lendo estudos de caso e tudo mais, eu percebi que essa questão da imagem turística era uma questão importante para os pesquisadores das humanidades, de um modo geral. E aí eu não digo só os historiadores, mas alguns sociólogos, enfim, também. talvez o texto precursor para a gente aqui que aborda essa questão, não pela chave da imagem turística, mas da natureza turística, tentando observar aí se existe uma vocação turística ou alguma coisa do tipo, é um texto de 1999 do Celso Castro, publicado num livro do Gilberto Velho. E aí o que ele está buscando entender é justamente essa noção de natureza turística. E aí eu travando contato com esse texto e depois com outros, a partir daí, a primeira coisa que eu fui me questionando é sobre essa ideia de natureza turística, e questionando a própria noção de natureza, percebendo que essa imagem turística é totalmente construída, elaborada, pensada, forjada. Tanto é que a gente vê o braço da literatura aí. Então, quando eu comecei a me questionar sobre essa questão, sobre o tema da imagem turística do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando que possivelmente eu encontraria muitas representações dessas imagens turísticas no material de divulgação turística. E aí que material é? Eu, inicialmente, pensei nos cartões postais, porque eu já tinha uma pesquisa antiga sobre fotografia, né? Então, assim, ir para os cartões postais era um pulo fácil, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi nos cartões postais, né? Depois, nos mapas turísticos, né? E aí os mapas turísticos, eles são muito importantes. Seria bacana se eu tivesse conseguido mostrar pelo menos dois aqui para vocês, porque eles dão conta completamente dessa transformação da imagem turística do Rio de Janeiro, né? Se a gente pega um mapa turístico de 1900, 1904, 1905, na verdade, isso vai aparecer até os anos 30 em alguns mapas turísticos, né? A gente começa a leitura do mapa pela parte inferior no centro, né? Que é onde está o que tem de mais importante no mapa turístico. E nesse lugar aí, o que tem é o centro da cidade. E nesses mapas turísticos, frequentemente, assim, para a direita, né? A gente vai até o porto e para a esquerda, a gente vai até a iniciada de Botafogo e não se chega a Copacabana. Não se cruza o túnel para Copacabana, né? Então, o que a gente tem? São esses bairros guanabarinos, né? Os bairros do século XIX que beiram a Guanabara, o centro e o porto, né? E Santa Tereza, parte do que depois virou o Parque Nacional da Tijuca, né? Ali, ocupando essa área de cima do mapa, né? Quando a gente vê os mapas mais recentes da cidade, esse eixo já está deslocado. O que aparece no centro, na parte de baixo, é justamente a praia de Copacabana. E aí, para a direita, avançando em direção ao aterro e ao centro e para a esquerda, avançando em direção ao Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca, né? Então, os mapas eram uma fonte superimportante para eu perceber, né? Essa representação da imagem turística. E depois, junto dos mapas, né? Assim, o que eu fiquei pensando é onde é que os mapas circulam? Eles circulam nos guias, né? E aí, os guias são livros superimportantes para a gente mergulhar nessa maneira de se apresentar a uma cidade, né? Porque ele não só apresenta a cidade, como ele diz como você deve caminhar pela cidade. O que você deve ver, né? O que está em destaque? Ele produz essas seleções, né? Então, o meu primeiro exercício foi ir para a Biblioteca Nacional, que é uma instituição, né? De acervo na qual eu me viro bem, que eu conheço bem, assim, porque pesquisei muito na Biblioteca Nacional e ali levantar esses materiais, né? E aí, como eu disse, eu, ao longo desses anos, né? Desses sete, oito anos, eu não consegui sair dos guias e dos mapas. Não consegui chegar ainda num estágio de pesquisa em que eu me debruce sobre os cartões postais. Eu acho que isso ainda está no meu horizonte, né? Então, é assim que eu chego nessas fontes, né? Você depois comenta, assim, né? Quando essa cidade ganha essa marca de cidade litorânea, né? Essa foi a pergunta que me orientou de início, né? A seguinte constatação, a cidade do Rio de Janeiro tem uma imagem turística de balneário, de cidade litorânea, né? De uma cidade vinculada a esses bairros atlânticos. E aí, minha pergunta era, desde quando é assim? E o que era antes? Né? E aí, eu fazendo a observação desses guias, né? Eu chego a essa conclusão de que antes, né? Quando a gente está falando aí do início do século XX, é importante, assim, sublinhar que para mim esse recorte era um recorte muito importante porque eu estava muito familiarizada, né? Com essas transformações urbanísticas do início do século XX. Então, eu não vou para o XIX, embora eu conheça alguns guias do XIX, né? De todo modo, essa imagem turística que aparece no início do século XX é muito semelhante, né? A que está ali no último quartel do XIX. E aí, o que eu vejo nesses guias do início do século XX é justamente essa cidade situada no centro, né? No centro e nos usos do centro. Então, é uma cidade que vive à noite, que vive os lazeres noturnos, que vive os lazeres em espaços fechados, né? É completamente diferente do que é o Rio de Janeiro hoje, do que se tornou o Rio de Janeiro, né? Então, é uma cidade do lazer em restaurantes, bares, confeitarias, salões, cervejarias, teatros, concertos dançantes, cinemas, né? Então, esse é o espaço de sociabilidade, é isso que se faz no Rio de Janeiro, né? A vida do Rio de Janeiro é essa vida noturna. E de dia? O que se visita? O que se visita é o que hoje a gente busca numa visita numa cidade como Paris, por exemplo, né? Monumentos, museus, acervos, o passeio público, jardins, né? Então, quando a gente pega esses guias, como é o caso do Guia do Bilac, a gente vê uma lista enorme de praças e jardins. E aí, quando a gente pega os guias de hoje, os guias mais recentes, essas praças somem, assim, elas simplesmente não estão presentes, né? Muitas vezes, o passeio público sequer é mencionado nos guias contemporâneos, né? E ali a gente vê a importância desses espaços, né? Porque eram os espaços diurnos, né? Possíveis de lazer. É um contato mediado com a natureza, né? É uma natureza que ela é tomada pela experiência da paisagem, né? Quer dizer, é uma natureza que é transformada pelo engenho humano para ser usufruída de maneira leve, né? E aí, quando é que essa cidade passa a ganhar essa marca de cidade litorânea, né? O iniciozinho disso está presente ali nos anos 20, né? Que é quando Copacabana, especialmente, passa a se transformar mais vigorosamente, mas a gente vê isso se estabelecendo como uma tendência mesmo para a imagem da cidade lá para o fim dos anos 30, lá para os anos 40, né? Como eu disse, muitos guias ainda trazem nos seus mapas esse apagamento dos bairros atlânticos, né? Se referem exclusivamente a essa região que vai de Botafogo ao porto da cidade. Um outro elemento que a gente tem que ter em vista, né? É que é fundamental que exista uma passagem da noção da praia e do mar como lugar do perigo, né? Então, assim, o que que era o mar? O que que era o oceano? Era um lugar da referência às navegações, dessa exploração do individualismo moderno que é extremamente aventureira, perigosa, né? Então, o mar, ele não era objeto durante muito tempo ainda e até o início do século XX, objeto do interesse do lazer, né? É olhando para a experiência dos balneários europeus que os bairros atlânticos do Rio de Janeiro começam a se transformar no sentido de fazerem da praia objeto de lazer, né? E isso é muito interessante, né? A Júlia O'Donnell, ela vai apontar para isso, porque a transformação dessa imagem turística passa pela transformação do lazer na cidade do Rio de Janeiro, passa por deixar essa vida boêmia, noturna, do espaço fechado para associar a uma vida burguesa, diurna, saudável, a beira-mar com atividade física, né? Como algo que seja mais do que saudável, propriamente dito, elegante, né? Então, de alguma maneira, é preciso que se faça essa passagem, né? Que o mar deixe de ser perigo para se transformar em lazer e que pouco a pouco se abandonem esses lazeres noturnos, né? Dessa vida cultural de frenesia no centro da cidade para se ocupar esses bairros atlânticos, né? Eu vou deixar essa questão da América Latina e do Estado para o final, porque ela abre para outras, para a experiência de outros guias para mim, que não são esses que eu, né? Sobre os quais eu me debrucei aqui. Então, assim, quando a gente está falando sobre o que valorizar na cidade, né? A gente está falando sobre o que valorizar na cidade em cada momento histórico, né? De alguma maneira, a gente está pensando, assim, a partir desses paradigmas, né? A sua leitura é perfeita, assim, por que que no início do século XX se valorizam os monumentos, as edificações, né? Porque elas são a obra do engenho humano e esse engenho humano é o que atesta a nossa civilidade. né? Então, uma ideia, por exemplo, de uma cidade virginal, né? Muito associada ao que aparecia aos relatos dos viajantes, né? Lá no início da modernidade, não interessa definitivamente no final do século XIX e no início do século XX, né? Então, essa cidade construída, né? Construída no sentido da arquitetura, da engenharia, né? Essa cidade obra do engenho, ela é o registro, né? De que agora o Rio de Janeiro participa dessa, desse, desse, desse grande conserto, né? Das civilizações. Agora, uma questão que, assim, intriga muito, que é muito bacana da gente perceber, é que, por mais que depois se valorizem aspectos naturais, essa natureza que se valoriza no Rio de Janeiro, né? Então, essa natureza aí espraiada, né? Entre mar e montanha, ela também é obra do engenho humano, né? Então, assim, a Praia de Copacabana, ela é definida com passo. O aterro do Flamengo é todo ele obra, né? De aterro, de definição do que é de um paisagismo, enfim. O centro da cidade, né? Tem uma série de aterramentos que também marcam esse, essa sua orla, né? A maneira como ele vai se organizando. E mesmo a floresta da Tijuca, ela é objeto de reflorestamento, né? Então, ela também é resultado do engenho humano, nesse sentido. Então, quando a gente pega, assim, né? desde o passeio público, que não é dessa natureza, né? Mário Montanha que a gente está falando, mas quando a gente pensa lá, né? O mestre Valentim no passeio público, quando a gente pensa o paisagismo do Burle Marx, quando a gente pensa o Afonso Heide, né? Para essa orla, definindo essa orla, né? Essa natureza, ou mesmo o PNT, né? O Parque Nacional da Tijuca, né? Objetos de Reflorestamento, toda essa natureza, tudo isso que a gente está chamando de natureza, é monumentalmente obra do engenho humano, né? E não é à toa que esse é um dos argumentos centrais para que se defendesse o título de paisagem cultural, né? De patrimônio mundial como paisagem cultural pela Unesco. Esse é justamente um dos argumentos, né? Um dos critérios, digamos assim, que o Rio de Janeiro atende para ser considerado paisagem cultural. O fato de que essa paisagem, né? Que tem aspectos naturais seja transformada pela cultura, né? E aí, quando você me fala desses destaques, né? Mais recentes que se dá, por exemplo, as favelas, né? Eu fico pensando que isso tem muitos momentos, né? Primeiro, assim, que a favela, se a gente for pensar como um objeto de interesse, né? A favela é o pitoresco que gera o objeto de interesse há muito tempo, né? Então, quando a gente olha, assim, para os anos 20, né? Tem lá, assim, a tentativa, né? De mostrar esse pitoresco, por exemplo, para o Marinette, né? Várias ações diplomáticas no sentido de levar a favela a se conhecer, né? Dentro de ações diplomáticas foram feitas ao longo do século XX, né? E aí, mais recentemente, esses passeios organizados, né? Que... Que entram nas favelas com jipes e tudo mais, né? E que tiveram um ápice ali, né? No momento em que as UPPs estavam sendo instaladas ou tinham acabado de ser instaladas, né? Aquele momento imediatamente anterior aos mega-eventos, né? A Copa e as Olimpíadas. Ali foi o boom disso, né? Inclusive, da venda de espaços, né? Ou do aluguel de espaços na favela para a comemoração do Réveillon, por exemplo, né? Quer dizer, tem um colega na comunicação que defendeu uma tese sobre Réveillon no Rio de Janeiro, né? Estudando Réveillon no Rio de Janeiro. E ele mostra uma série de reportagens do jornal O Globo, né? Falando desse processo do novo uso da favela, né? Ainda nessa época, né? Fazendo referência a uma outra pesquisa que eu fiz durante muito tempo que é sobre bares tradicionais no Rio, né? Os guias de bares tradicionais no Rio pela primeira vez ali em 2012 elencam bares nas favelas, né? Isso também não tinha aparecido até aí. Então tem um momento que tem a ver com essa questão das UPPs e da preparação da cidade, né? Para as Olimpíadas em que discursivamente se produz uma noção de que essa violência estaria apaziguada. E aí se pode criar a favela como um atrativo turístico, né? De 2016 para cá isso caiu por terra. Então assim, não é que não sejam vendidos passeios, né? Na favela ou que não exista Airbnb na favela. Existe, né? Mas o fluxo diminuiu absurdamente de 2016 para cá, né? Bom, e aí eu vou para a sua última pergunta. que é relacionar essa leitura, né? Que eu fiz, enfim, dessa pesquisa à América Latina, né? O mesmo a esse tema do Brasil. Quando eu comecei a pesquisar os guias, né? Muita gente chegava para mim assim, com outros guias, né? Amanda, você já viu esse guia? Você já viu isso? Já viu aquilo? Já viu aquilo? E de repente eu me dei conta de que eu não conhecia na história do gênero guia um país que tivesse tantos guias escritos por intelectuais. Na América Latina, sem dúvida nenhuma, não existe nada parecido com a experiência do Brasil. Então tem um momento aqui que eu falo, né? De alguns guias escritos por intelectuais e desde o século XIX, né? E aí tem um grupo de guias que a mim interessa muito, que é justamente esses três guias que são os guias do Gilberto Freire. O Gilberto Freire escreveu dois, né? O de Recife e de Olinda, mas ele queria escrever ainda mais dois. Ele queria escrever o de Salvador e de Belém, que não chegou a fazer. O guia do Manuel Bandeira, que tem uma estreita relação com a experiência do guia do Gilberto Freire, né? Eles contemporâneos, muito amigos, trocaram muito nesse momento, né? E aí o guia de Ouro Preto do Manuel Bandeira, ele é feito a convite do Rodrigo Melo Franco Andrade, né? E ali eles formavam uma tria de amizades, Gilberto Freire, Rodrigo Melo Franco e Manoel Bandeira. E um pouquinho mais afastado temporalmente, né? Porque esses guias aí são dos anos 30. A gente tem o Guia de Rua e Mistérios de Salvador, do Jorge Amado, que é um sucesso literário, né? É um livro que foi traduzido para mais de dez línguas, que foi best-seller nos anos 70 na Argentina, em vários outros países. Então, assim, que foi vertido como documentário, né? Também nos anos 70, enfim. É um livro que cria, né? Uma série de... Um livro-povo, né? Vira muita coisa, assim, nos anos seguintes, né? Na minha leitura, assim, esses três livros, eles têm uma... uma coisa em comum, que é a ação do Estado, né? A ação do Estado no IFAM, a ação do Estado no INL, né? No Instituto Nacional do Livro, e aí nas editoras vinculadas, associadas, parceiras ao INL. A gente não pode esquecer aí a própria Zé Olímpio, nessa chave, né? E o Estado via DIP e o planejamento do turismo, então, que estava alocado no DIP nessa época, né? Então, é uma política... O guia, nesse momento, né? Ele traduz uma política de Estado que vincula formação de leitor, de público leitor, educação, patrimônio e o turismo, né? Então, quando eu observo esse papel pedagógico do guia, né? É porque, quando eu vejo essa experiência brasileira, eu estou vendo que ele é um processo de representação discursiva que está nos falando sobre essa nova leitura da cultura brasileira, sobre uma possibilidade de construção dessa nova noção de nação, né? A partir ali do Vargas. e de como a gente faz para as pessoas que já passaram pelo processo escolar, ou seja, não estão mais nos bancos das escolas, né? Para elas se educarem conhecendo o Brasil. Né? Então, essa pesquisa, né? Que hoje eu estou fazendo e que tem aí o centro no início do século XX, já gerou para mim um interesse de pesquisa que está mais relacionado aos anos 30 e aos anos 40 e que encontra paralelo aí não tanto pela produção de guias, né? Feitos por intelectuais, mas em razão dessa ação do Estado mesmo em outros países da América Latina, como é o caso da Argentina, né? que vai associar, por exemplo, a política automobilística, né? De fomento às estradas, de fomento aos veículos, né? A essa necessidade de construção de uma nação, né? Como o próprio Goreli que diz, né? De uma nacionalidade moral que possa, via turismo, reunir pontos distantes nesse país e não são distantes só geograficamente, né? São distantes na própria excepção que eles têm desse país, né? Então, assim, eu não sei se eu te respondi, mas é um pouco nesse sentido que eu estou olhando para essas questões. Respondeu perfeitamente. É que a gente... Sônia, você travou para mim. Voltei. Eu tinha caído, né? Trava toda hora. Até que está bem... Não gosto nem de falar. Até que a internet foi bem. Mas eu estou dizendo que daria para a gente continuar esse papo, mas eu sei que você deve estar cansado e também sei que a gente pode ver se tem outras questões. João, você disse que gostaria de fazer alguma questão. Tem mais alguma outra questão da assistência? Gostaria, sim. Gostaria, sim, de fazer. Vai ser rápido, até porque parte das minhas questões ela acabou respondendo as suas perguntas, professora. Mas, enfim, Amanda, muito bacana a sua fala, muito bacana mesmo. Confesso que eu não conhecia esses guias deste período, dei um Google a partir de alguns que você citou. Enquanto aluno do programa, enquanto doutorando do programa, enquanto alguém que pertence à linha de ensino de história, me senti muito desafiado ouvindo a sua fala, até porque representações me interessam também. Eu sou aquele que pesquisa ensino de história e carnaval. e muito me atraiu a sua fala, sem sombra de dúvida. Por duas questões que rapidamente eu vou apontar. Primeiro, quando lá no comecinho você falou da organização dos guias, e aí você deu um adjetivo para eles, eles eram práticos. E aí eu fui pensar o que significava essa praticidade. E aí, dando um Google e pesquisando alguns desses que você citou, eu pensei o lugar do aluno hoje da educação básica, deparando com esses guias e, de repente, o choque que eles iam ter. Porque varia muito, por exemplo, a quantidade de páginas. Tem guias que têm mais de 160 páginas. E ainda um pouco o uso de poucas... São poucas exploradas as imagens, mais texto. De repente, o que vem à cabeça deles quando pensa um guia turístico é algo totalmente diferente disso. Mas aí você acabou falando agora deles, de alguma forma, terem uma didática. E isso é interessante, porque isso pode chegar às salas de aula também como fonte, também como documento a ser investigado, analisado e tal. Isso eu achei bem bacana. E também, por que pesquiso o carnaval? Eu fiquei curioso em saber se nas suas análises, pesquisas, você encontrou alguma referência a alguma festa carnavalística do período. Sei lá, as grandes sociedades, os ranchos, os bailes carnavalísticos. Você falou que naquele período tudo se pensava em uma cidade com atrações privadas. E aí, em algum momento na sua pesquisa, apareceu algo relacionado a essas festas carnavalísticas, desses bailes carnavalísticos? Se sim, gostaria que você compartilhasse. Até porque a imprensa divulgava, de alguma forma, alguns desses desfiles e tal. Muitos deles passavam nas ruas onde os jornais tinham suas sete. Então, de alguma forma, a burguesia se apropria da festa já no XIX, sabe? E aí, se o guia aborda isso, é uma questão que passou pela minha cabeça ouvindo a sua fala. Mas, enfim, novamente, te parabenizo porque foi bem instigante, realmente. E aquela pergunta final sua, cidade real, cidade ideal, enfim, de fato, provoca muitas reflexões. Só te parabenizo por essa fala, por essa proposta. Obrigada, João. essa questão dos práticos, do guia ser prático. Ele começa a querer ser prático no século XIX, mas ele vai paulatinamente se tornando prático, quer dizer, ele vai ter um índice, as fotografias vão aparecer nesse índice, ele vai tentar minimamente reunir uma sessão para a história, uma sessão para a etnografia, uma sessão para a população, uma sessão para passeios, uma sessão para hotéis, restaurantes e tudo mais. Ele vai começar a tentar se organizar, sim. Mas é isso, a gente está falando de guias que frequentemente tinham 400, 500 páginas. E aí, para o turista se achar nisso é complicado. Então, essa necessidade de organização desses eixos em índices cada vez mais claros é o que vai dando o tom dessa praticidade. Os guias chegam a isso mais contemporaneamente. É realmente a partir dos anos 60 e 70 que a gente vai ter esse dado de praticidade mais claro. o guia de 22, por exemplo, da exposição, ele não é nada prático. Ele foi feito às pressas e nas coxas possivelmente também. Inclusive, ele faz uma espécie de meia-culpa porque ele diz olha, a gente não está conseguindo dizer muito aqui, dar tantas informações quanto a gente queria sobre os pavilhões porque eles ainda estão sendo montados. Então, ele traz uma série de fotografias da cidade do Rio de Janeiro, de outras cidades, mas quando ele mostra os pavilhões são litografuras porque é ainda o croquis dos pavilhões que ele está mostrando. As fotografias dos pavilhões que aparecem são dos pavilhões em obra. Então, isso dá um tom dessa aceleração, sabe? De captar esse momento. E uma coisa que ele faz que é nada prático é que ele não tem uma sessão de propaganda. ele vai inserindo as propagandas no meio dos textos. Então, você vem lendo o texto, três, quatro, cinco propagandas, dali as cinco páginas você continua a ler o texto. Então, assim, isso é chave para a pessoa se perder em vez de se achar. É muito interessante perceber esse tom do prático quando a gente vai para guias como o do Gilberto Freire. Os guias do Gilberto Freire se chamam guias históricos, práticos e sentimentais. Os dois guias. E talvez o elemento mais evidente seja o histórico e sentimental e o menos evidente o prático. Inclusive, algumas edições posteriores mudam a ordem da primeira edição do guia do Gilberto Freire para torná-lo mais prático. A edição mais recente que a gente tem que é da Global é uma edição que faz isso. Muda completamente a ordem das coisas no texto em relação à primeira edição para torná-lo mais prático. Mas é interessante a gente pensar no que esses autores estão entendendo como prático. Sobre o Carnaval, os guias do início do século XX, quando fazem menção, é uma menção muito breve e é a uma experiência carnavalesca muito civilizada também. Agora, onde que a gente vê uma menção ao Carnaval pensado como festa popular mesmo? nos guias do Gilberto Freire, evidentemente, falando ali de Recife e Olinda, e no guia do Jorge Amado, porque aí o Carnaval atravessa o guia inteiro. O Carnaval e o Candomblé juntos atravessam o guia inteiro. então, nesses dois guias dos anos 30 e dos anos 40, o Carnaval já é realmente objeto de exploração como festa popular, como uma festa autêntica, como representação dessas brasilidades. Enquanto lá, nesses do início do século XX, eles não mencionam o Carnaval como um evento tão valioso para essa marca do Rio de Janeiro como cidade civilizada. Obrigado, Amanda. Bom, eu acho que a gente está fechando, já não temos mais. O Pinha brincou comigo, disse que eu fiz as perguntas todas, viu? Olha só, Amanda. Mas eu queria agradecer muito, Amanda, agradecer muito em nome do PPGHS, em nome da comissão organizadora, dos nossos colegas da comissão organizadora do nono seminário interno, em nome dos alunos que estão por trás aqui nos auxiliando, como o João, hoje aqui. Agradecer muito a tua presença, agradecer muito o teu apoio, só a demonstração dessa pesquisa que pode auxiliar e, ao mesmo tempo, abrir caminhos e ideias para muita e muitas coisas. Como o João falou, mesmo no ensino de história, fiquei pensando aqui as possibilidades para pensar a didática como algo além de, pura e simplesmente, o trabalho com o como, mas o trabalho com a produção de sentidos através do tempo. e a tua fonte certamente, ou melhor, o teu olhar sobre essa fonte permite a gente pensar isso. Então, mais uma vez, muito obrigada e vamos terminando, depois da fala e da despedida da Amanda, fique à vontade, vamos terminando a primeira conferência dessa, e o primeiro dia desse nosso encontro. temos mais dois dias, mais duas conferências e muitas mesas. Ótima oportunidade para o diálogo e para o aprendizado. Amanda, por favor, você se despede. Olha, queria agradecer muito a tua companhia aqui nessa noite, as tuas intervenções, as tuas perguntas, a troca contigo é sempre muito fértil, fico sempre muito feliz de estar contigo, de te encontrar, dividir o espaço de trabalho com você. Queria agradecer, para além dessa figura, a humana que você é e dessa profissional que você é, te agradecer na figura de parte da coordenação, de alguém que compõe a coordenação do PPGHS. Retomar aqui o agradecimento ao Rui. O Rui é uma pessoa extremamente generosa comigo, no percurso dessa pesquisa. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Rui, ele é um grande antiquarista, no sentido de quem preserva uma série de fontes, de livros raros, de primeiras edições. Ele tem um acervo incrível. Enfim, eu estou com livros do Rui aqui, que são fontes primárias para mim, e que são livros raríssimos, há mais de dois anos. E eu falo assim, Rui, e aí quando é que eu te devolvo? Ele, não, calma, pode ficar, está tudo lindo. Então, eu queria muito agradecer a essa generosidade do Rui, que, sabendo do meu interesse pelos guias, sabendo dessa minha pesquisa, sabendo mais recentemente dessa aprovação dentro do programa de apoio à pesquisa da Biblioteca Nacional, o programa esse ao qual ele já esteve vinculado, pesquisando também nos acervos da Biblioteca Nacional, ele, então, pensou aqui nesse convite, na possibilidade desse momento de troca. Então, eu sei que ele vai me ouvir depois, porque vai ficar gravado, e eu queria que esse agradecimento chegasse a ele. Queria também parabenizar a organização do evento, tão valoroso, que os estudantes da pós-graduação possam apresentar suas pesquisas nos mais diversos estágios e possam, enfim, trocar em meses como as desse evento, que permitem, enfim, uma mirada crítica sobre o seu trabalho, sobre o nosso trabalho de pesquisador de modo geral. Então, para mim, foi um prazer. Me sinto muito honrada aqui em dividir esse espaço com vocês, e eu espero que eu tenha muito mais chances de trocar com vocês para adiante. Terminamos, então. Agradeço a todos e boa noite. Boa noite.